Olá, você que está nos assistindo, muito boa tarde. Não consigo fazer isso. Oi, pessoal, sexta-feira, sua linda. Estamos aqui diretamente para você da RDC TV, com o Lefoco TV, um programa maravilhoso de cultura morte. Gente, sexta-feira já está pensando no fim de semana. Morte da homofobia, dos homicídios, das coisas ruins. Aqui a gente mata tudo isso. Sempre. Cultura, moda, entretenimento, arte, gastronomia, música, tudo que é de melhor em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Aqui você encontra com muito prazer, com muito carinho. E falando sobre o nosso novo jargão, pelo menos quando a galera vem aqui, a gente está falando que agora o Lefoco é o programa do lado B do Rio Grande do Sul. Agora, muito underground. Aquela galera que está sem espaço aí, os músicos, os artistas, venham para cá, que se vocês tiverem esse talento, que vocês dizem que tem, a gente sabe que tem, a gente vai divulgar, vai conversar, vai entrevistar, vai querer saber tudo sobre vocês e informar para o resto do estado o que tem de bom aqui. Com certeza. E se é sexta, é dia que a galera já está bombando. É festa, eu vou para festa hoje, baile funk. É festa, rapinha, alma. É sair para cinema, para teatro. E falar em teatro, esse fim de semana teremos uma peça massa em Porto Alegre. Nada mais, nada menos que a Natália é timbre, uma ícone, uma deusa, uma diva. Diva, mora. Que mais? Uma pessoa assim, ó, anos, anos, anos de trabalho, um melhor que o outro, representando o Brasil, o mundo lá fora, assim, ó, tapete vermelho para a Natália porque ela é uma deusa, é uma diva, né? Maravilhosa. E ela está aqui em Porto Alegre, esse fim de semana, apresentando o monólogo da peça através da Iris. Um monólogo sobre a vida de Iris. Ah, nada mais, nada menos do que isso. Cara, a gente estava falando, porque parece que o Netflix tirou agora o documentário, mas, tipo, eu estava falando aqui agora com a Bruna, tipo, quem tinha que assistir, assistiu. Assistiu. Não é? Estando aqui com Bruna Dornelis, a produtora da peça, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada. Tudo bem, Bruna? Estou amando esse astral aqui. Ah, valeu. Obrigado. Tá, agora vamos embora. Ela já nos elogiou? Tá, vamos. Amiga, adoramos tudo. A começar pela Natália, né? Que caiu como uma luva. O ícone Iris Apfel, né? Quem é da moda, quem sabe, quem curte, quem sabe... E mesmo quem não é, ela é uma mulher que o mundo todo fala, que todo mundo elogia pelo estilo de vida, pelo espírito alto astral. A mulher tem 97 anos e trabalha a mil, tá sempre com aquele estilo, com aquela vibe lá em cima, a gente vai chegar lá, né, baby? Eu, tu sabe que há anos eu chamo a Iris de ET da moda, né? É que não. Ela é única, cara. Ela é incrível. Me diz, amada, Bruna, qual foi a inspiração, o porquê da Natália, né, ser a atriz que interpretaria? Eu sei que a Natália vai fazer 90 anos agora, né? E aí vamos falar um pouco dessa peça. Então, Iris Apfel, esse texto chegou pra gente através do Cacau e Gino, que é um autor, ator também, do Rio, e ele ficou muito intrigado com essa imagem dessa persona, a Iris Apfel, né? E aí ele começou a se debruçar sobre essa história e falou, gente, isso dá uma peça, vou escrever e vamos chamar ele, já tem um envolvimento com a Natália. Se vocês toparem, vou chamar a Natália pra fazer, vou apresentar o texto pra ela. Vamos chamar a Maria, a Maria Maia, que dirigiu o espetáculo, que a Maria é a filhada da Natália e elas nunca tiveram a oportunidade de trabalhar e juntas. E a Maria vem se destacando nesse cenário agora de diretora, é um ramo que ela quer seguir e a gente chamou todo mundo, todo mundo topou, todo mundo abraçou a ideia e a gente falou, ó, vamos fazer. Que bacana, olha, e realmente caiu como uma luva porque realmente você coloca o material de divulgação, a falta das duas, é impressionante a semelhança, ou enfim, até o olhar, ela captou direitinho, ela teve um estudo muito profundo, como é que foi? A Natália, ela é uma dama do teatro, né, uma dama da dramaturgia, né, então quando a gente apresentou a Ayres pra ela, como todo mundo, eu acho, às vezes a gente conhece um pouco de ver aquela figura excêntrica, mas ninguém conhece a fundo mesmo, né, e aí a gente, nós trouxemos livros pra ela de Nova York, né, o livro da exposição que a Ayres teve no MET e outros livros, depois a Ayres lançou uma biografia também, e a Natália foi se debruçando sobre aquilo e a gente se apropriou dessa persona, a Ayres, pra poder dar a vida ao nosso espetáculo, né, a gente não fala só dessa, do que ela é conhecida nesse mundo da moda, mas também da pessoa, né, A trajetória dela até chegar agora, como ela mesmo se intitula, uma estrela geriátrica Ela tem umas pitadas, né, ela é irônica, mas no mesmo tempo ela é fina, no mesmo tempo ela é ácida Ela tem um humor super ácido Nossa, muito ácido E a gente, a gente, a Natália também tem isso, né, então a gente trouxe isso pro espetáculo e é lindo de ver as frases da Ayres na boca da Natália Eu imagino, eu imagino Quanto tempo de titulação a peça tem? Peça curtinha, tem 50 minutos 50 minutos É um monólogo A gente, o Cacau escreveu um texto, é como se a Ayres estivesse dando uma entrevista, então ela responde algumas perguntas A Maria usou da linguagem de um documentário cênico, então a gente tem essa mistura A peça tem videomap, então ela brinca com essa linguagem do ao vivo, da TV E é muito interessante, né, porque é um espetáculo que você ri desse humor ácido da Ayres Você se emociona porque ela teve uma paixão muito linda Ela e o marido viveram juntos mais de 50 anos, né, eles estavam sempre juntos Então, na parte do espetáculo que a gente fala sobre essa perca, é um momento muito emocionante, né E fala da carreira, assim, às vezes você fala Meu Deus, será que a Natália tá falando da vida dela ou tá falando da Ayres? Porque são carreiras lindas, né São carreiras... a Natália com quase 90, a Ayres com 97 São carreiras gigantes, né Trabalhando, né, é invejável isso, a disposição física e intelectual das duas, né É verdade, é verdade A Ayres Ape foi uma das primeiras mulheres a usar jeans nos Estados Unidos Gente, ela é precursora em tudo A mulher é uma doida maravilhosa porque ela nunca quis saber Ela pegou e com suavidade ela foi colocando o estilo dela sem ligar com os outros Que isso eu acho muito bacana As pessoas olharem pra dentro e pensarem Quem sou eu? Qual é o meu estilo de vida? O que que eu sou? Eu sou assim? Os outros que me aceitam desde que você, né, tem o seu estilo bacana A Ayres, ela é design de interiores, né E ela se destacou no mundo da moda justamente por essa alegria de se vestir De não se preocupar com o que as pessoas estão achando Então, se você nunca ouviu falar o nome da Ayres, se você vê a figura, você fala Já vi Porque é aquela figura exuberante, colorida, aqueles óculos gigantes na cara Que ela não seja na primeira fila, lá sentadinha linda Com os óculos gigantes Me conta dos óculos, como foi pra compor o personagem, aqueles óculos icônicos da Ayres Que é uma coisa linda, preta É a marca dela, né É a marca dela, é A gente teve muita dificuldade de encaixar a mesma estrutura do óculos que a Ayres usa no rosto da Natália Porque apesar da semelhança das duas, a Natália tem um rosto mais redondo e a Ayres um rosto mais fino, né E aí a gente pediu pra fazer, né, a gente tirou as medidas, a gente fez um óculos em 3D E deu certo, pra poder compor Porque assim, a gente, a nossa figurinista Tati Bressi, a gente rodou São Paulo e Rio de Janeiro E nós achavamos um óculos que ficasse do jeito que a gente queria, né Porque é a marca da Ayres O óculos é a marca da Ayres, né Com certeza A gente acha, a gente fala no espetáculo que quando a Ayres ainda tava começando a carreira dela Uma mulher virou pra ela e falou Você não é bonita e nunca vai ser E aí a gente acha que a Ayres usou o óculos justamente pra se esconder, né Exatamente, chamar atenção pra outra coisa Pra outra coisa, né Você tirou o foco do todo pro... E realmente as pessoas conhecem pelo... Bom, deu certo Deu certo Deu muito certo Essa liberdade dela de se expressar, né É uma coisa que combina muito com a Natália também, com essa coisa Não diria transgressora, mas a liberdade de eu sou assim, né Me aceitem do jeito que eu sou, né Ela criou um estilo, ela criou... Ela é uma pessoa do bem porque ela tá sempre fazendo coisas boas também O mundo todo conhece a Ayres Por isso a Natália, ela absorveu bem isso E é uma mulher rodada já Uma mulher que tem uma história de vida bem bacana Uma atriz das melhores que temos com certeza Ela assimilou bem isso E essa coisa de se expressar De, como você disse, essa coisa de confundir Eu acho que só acrescentou pra peça, né Ela meio que se misturou, né As duas são pessoas diferentes Mas muitas coisas elas devem convergir Derem concordar em muitas coisas O que elas não concordam A Natália é um pouco mais low profile Como ela se define Ela não tem essa exuberância no se vestir Mas fora isso, elas são... Elas têm essa liberdade de se expressar, né E são mulheres maravilhosas, assim, né Que a gente... A nossa equipe é rodeada de gente jovem, assim E a gente às vezes fica parada assim, ó Ouvindo as histórias da Natália Cada dia a gente se apaixona mais Porque é um livro, né E eu acho que justamente, pessoal Essa questão da idade, né Não tem idade A Ayres, ela é o que é até hoje Porque ela ama a vida, né Ela ama o que ela faz Então, aprende pra coisa Você fazer o que você gosta, né Você se sentir bem Você estar bem fisicamente, é óbvio A gente tem que se cuidar Mas a mente, né Tem que estar sempre assim Rodeada de pessoas do bem Pessoas que você curte Que você distribui Que você compartilha ideias Porque a própria Natália Que convive com você Que são mais jovens Existe essa troca, ok Essa troca é extremamente saudável Pra vocês, em termos de conhecimento, né E pra ela, em termos de jovialidade De aprender Porque eu acho que na vida A gente tá sempre aprendendo Sempre, todos os dias Com certeza, essas divas Essas damas Devem pensar assim Vou continuar aprendendo a vida toda Porque a gente tá sempre aprendendo Não adianta Ruim da pessoa que acha Que já sabe tudo na vida Essa pessoa, com certeza Não está indo pra um caminho Muito ruim Me diz uma coisa, Bruna Vamos falar então A peça agora de 22 A 24, isso? Isso Curta temporada Então estamos hoje Amanhã e depois Abrimos uma sessão extra Porto Alegre Porque graças a Deus A gente já chegou aqui Com os ingressos Quase esgotando Aí abrimos uma sessão extra Amanhã às 18 Lá no Teatro São Pedro Tá sendo uma felicidade Muito grande pra gente Assim, porque O espetáculo só aconteceu Tem que falar Porque A gente Quem vive de cultura A gente depende muito De alguém que esteja ali Pra investir E o nosso patrocinador É a Renner Que é uma empresa daqui A Natália tem um carinho Muito grande por Porto Alegre Porque ela teve Ela sempre foi muito bem recebida Aqui no Teatro São Pedro Pela Dona Eva Que também é uma figura Que Ela vai sentir muita falta E aí hoje Ela já falou Eu vou me emocionar muito Quando chegar lá E não ver a Eva Com certeza Então vai ser Vai ser um espetáculo lindo Com certeza Mas com certeza E ainda tem ingressos Pra sessão Tem ingressos Pra sessão extra De sábado às 18 Amanhã às 18 Pode comprar lá na bilheteria Do Teatro São Pedro Ou pela internet mesmo Pelo site Que é fácil Você quer que a usa Corre lá Porque vai acabar rápido Mas com certeza Depois Entra em contato conosco Diga se você curtiu ou não Ai de você que não curta Não, brincadeira Mas com certeza Um monólogo Com a Natália Timber Não tem como não ser Nossa Sobra a Ares ainda Várias palmas Prepare-se pra bater Muitas palmas Porque ela merece E a tapete vermelho Sempre Sempre Já abre o tapete vermelho Avisa pra ela Que nós O espaço está sempre disponível Pra ela Pra vocês Somos muito fãs dela Vocês são produtores Nós somos produtores A gente sabe como é Que é essa função louca E que a arte e a cultura Permaneçam lá No topo Sempre nesse país Porque arte e cultura É tudo para todos Tem que ser ajustível Para todos também Obrigada Bruna Obrigada Bruna Obrigada Bruna Eu quero vocês lá Com certeza A gente dá uma passada lá Um beijo Ai que delícia Como diria a profeta Ares Se você está na vertical Você está bem Adoro E nós vamos fazer Primeiro um intervalinho Porque a gente tem Mais pautas maravilhosas É a música Não música não Hoje não né Fotografia Cara hoje não tem música Então hoje temos o que Fotografia Fotografia Tem aí uma fotógrafa Assim ó Maravilhosa Fique porque a mulher Está bombando Não sai daí É um break Porque a pessoa A gente volta já já Então povo querido Sextou Estamos aqui Para dar novidade Já demos dicas de teatro Já Teatro São Pedro Maravilhosa Natália Timber Esse fim de semana Temos cultura Temos fotografia Temos arte da melhor qualidade Antes disso Hoje a gente não falou Ó Pra você que aí Que quer conectar ali Manda recado pra gente Ou através do site da RDC Ou no Twitter No Youtube Quando vocês quiserem Olhar algumas coisas Tipo mais editadas Mais antigas Está lá o nosso material Também no site da RDC No perfil do Youtube E ali no Facebook Na live da RDC TV Vocês acessem ali Ou na Watch Party Do Facebook No meu perfil pessoal Ou no da Verinha Manda beijo, abraço Coraçãozinho, like A gente está ali Pra conversar com vocês Sempre Esse canal é de vocês É meu É dele É dela É do pessoal que está aqui É de vocês São de todos nós São dos gaúchos Porque os gaúchos se conectam Aqui Aqui No Leopold Na RDC Com certeza Fala em conexão Adoro quando você Adquire culturas novas Você vai absorver culturas novas Nossa A gente está com uma menina Que é uma fotógrafa Linda, querida Super profe Paula de Carvalho Que deu uma chegadinha Na Coreia Ali do lado Aqui do lado Aqui do lado Curtindo muito Então para os pais E a voz É bom saber Essa geração novinha sabe Explica aí pro pessoal O K-pop é a cultura De pop coreana E se engloba o que? Ela vem crescendo muito Que são vários grupos Existem boy groups E girl groups Certo E eles tem todo um treinamento Então antes deles se tornarem Real oficial Bandas de K-pop Eles passam por um treinamento Eles são treinis Então são anos Treinando até poder Lá é super profissional A carreira de ídolo Tipo super profissional Lá tu estuda anos Para ser um ídolo Estuda tudo Vocês são adores que curtem muito isso E conhecem profundamente Por que que isso está tão Arregado nessa geração? Por que que vocês curtem tanto Essa coisa dos coreanos? Porque eles são criativos? Porque eles são Uma galera do digital Que já está 300 anos Luz na frente O que atrai muito vocês Para essa cultura coreana De arte Especificamente Eu acho que como eu sou fotógrafa A fotografia dos videoclipes É muito diferente E chama muita atenção E a língua também Por a gente não conhecer Chama atenção Certo Eu sou muito fã Das novelas coreanas Olha De verdade Eu já devo ter visto Acho que umas 40 Foram muitas Muitas Para quem quiser começar a assistir Assiste O Goblin É uma novela muito boa coreana Vocês vão curtir pra caramba E o estilo de moda deles Também é bacana É incrível E outra O legal da Coreia Principalmente os artistas coreanos É que tipo Os homens Lançam muita tendência mundial Porque eles são muito Muito Extremamente transgressores Quando o assunto é moda Eles não estão nem aí Para nada Verdade Então tipo assim Eles lançam umas coisas incríveis E por isso que conseguiram um espaço Justamente por esse diferencial Nossa Eles estão De não se preocupar com o correto Com o gênero Eles já não estão mais nem para nada Muita maquiagem Maquiagem para caramba Fazem as cirurgias plásticas e tal Interessante né Uma geração Uma galera que está vindo com tudo Gente Vamos mostrar um pouquinho das fotos Aqui da Paula Que tem várias fotos Para você ter uma noção Olha isso galera O que é essa mulher fotografando Vai escrevendo aí Paulinho Você foi uma noite naturalmente Esse ensaio eu fotografei um amigo Em Seul Foi Foi em Rondê em Seul É um bairro É um bairro bem conhecido Por ser mais de jovem Festa E está sempre muito movimentado Certo Pode passar Aí a gente combinou De ir para a rua E fotografar lá Muita As ruas À noite também Muita luz Muito neon Isso aí vibra Sim Eu acho que isso aí também É uma coisa para vocês Que vamos ver outra foto Ali pessoal Para a gente poder ter uma ideia Do que a gente Olha isso gente Cabelos descoloridos Como você falou São atitudes São estilos e atitudes Eu acho que você teria Paula que incrível isso É Qual é a tua mulher Paulinha Você tem um olhar Muito particular E tudo né Você dirige O modelo Sim Sim Ele foi o primeiro ensaio dele Ele falou assim Eu não sei nada Tu vai ter que me ajudar Deu Tá bom Só que eu fui conversando Com ele E eu falava Faz isso Faz aquilo Só que no decorrer do ensaio Ele até falou assim Ai quem sabe A gente tira uma foto assim Ele já foi se soltando Legal Houve trocas né E é uma geração Que não Não é que você não aceite Não ouvir Ou ser dirigido Não Vocês tem trocas Para fazer Sim Certo Sim Pode passar por favor Vamos ver as coisas Vamos ver as outras fotos Ali da Paula Nossa Né Você já está com outro Cores Vibrantes Muito neon O coreano curte muito isso Sim Porque esse neon Exatamente porque é um traço Da cidade De Seul Antes de eu tirar as fotos Eu pesquisei fotógrafos de lá Para eu ter uma inspiração Porque eu queria trazer Um pouco do meu olhar Mas juntar com o olhar Da fotografia coreana Ah E eles tem muito disso De neon Como está sempre presente Lá para eles Eles tem muito de trazer o neon Então eu trouxe E daí Esse efeito espelhado Que eu coloquei do lado Foi com o meu celular Eu coloquei ele do lado Assim da lente E deu esse efeito aí Esses trufos Você já trouxe o efeito Sim Incrível Quanto tempo você Leva uma fotógrafa Para Um fotógrafo Enfim Para ter o seu olhar O olhar próprio Para você decidir Bom agora Você vai para um outro país Vai fazer meu portfólio Você estudou muitos anos Como é que é Você é autodidata Ou você fez curso Eu fiz curso Ah Mas no caso da Paula Gente a Paula foi minha aluna E a Paula já nasceu Com o talento Para o lance Ela já tem o olhar Todo refinado Estudou o que? Estudar mesmo Estudou um ano Sim É na câmera viajante E essa luz Olha isso Tudo escolhe a sua né Sim O que que O que que A sombra Te remete A obscuridade Então Eu sempre gostei muito De sombra Eu acho que é uma característica Da minha fotografia Trazer Essa edição mais escura E a sombra Perfeito Vamos vendo pessoal Vamos trocando aí Para a gente olhar Todas as fotos da Paula Esse já é outro ensaio É outro ensaio Esse ensaio foi no Youngmaland Que é um parque Que ele foi desativado E hoje em dia ele serve justamente para isso Para ensaios fotográficos Você pode ter acesso ali naturalmente É uma sakura É uma cerejeira né É no caso é falsa né Sim Ah é falsa? Ah é? Nossa Mas olha que bacana Mas é um espaço lindo Eu curto muito flores E eu curto muito fotos É muito bonito Eu acho que te dá um espírito bacana É um outro olhar É uma outra coisa Olha que lindo Que lindo esse também As meninas A mesma coisa Você pegou na hora Ela é a Bia Eu conheci Eu conheço ela de rede social Instagram e tudo Ah brasileira Sim ela é brasileira Só que ela mora na Coreia Já faz dois anos Certo Você falou com ela antes Sim Na verdade uma amiga minha Que eu fui para a viagem junto com ela Ela já conhecia a Bia Então a gente fez contatos Para tirar as fotos É muito As pessoas às vezes tem um olhar diferente Quem não conhece direito a Coreia né Aquela coisa muito fechada né Sim Mas as pessoas Tem uma mente legal Elas querem Abstrair essa coisa do Né Da ditadura Aquela coisa fechada Aquela coisa né Principalmente os jovens né Eles sentem muito essa coisa De querer extravasar né Querer falar de alguma forma A foto fala A foto comunica Olha isso gente Tá linda essa aí menina Lindíssima Nossa Muito bacana essa foto É é é É toda uma Você fez toda Paula como é que foi Você fez toda Uma Uma Descrição de como seriam as fotos Sim Conceito Cada dia você foi no local Todo ensaio Eu criei um conceito Tá Porque a fotografia coreana Tem muito disso de criar um conceito Eu fotografei dois coreanos E antes dessas fotos Eles falaram assim Tá mas qual vai ser o conceito Perfeito Porque é muito deles isso É muito deles né De ter um conceito A gente vai tirar foto Tem que ter um conceito Perfeito E esse daí Eu queria muito remeter Essa coisa de antigo De abandonado Sabe Só que ao mesmo tempo Trazer a delicadeza Porque a Bia é uma pessoa Muito pequenininha Bem fofinha Então eu queria trazer Bastante disso Ficou legal né Ficou incrível Com uma composição bacana Incrível Bacana Quanto tempo você ficou lá Paula Eu fiquei 33 dias 33 dias Vamos ver o próximo pessoal Não é Olha Meiga diria assim né Sei É uma foto bem Defina o povo coreano Por favor Em poucas palavras Estranhos Estranhos Só que curiosos E incríveis Eles são receptivos Os jovens sim Os jovens sim Os idosos Eles já são meio assim Com estrangeiros Porque eles pensam É Eles pensam que os estrangeiros Estão lá pra acabar Com o tradicionalismo deles Perfeito Só que é totalmente o contrário Eu me apaixonei pela cultura coreana E tanto que costumes Que eu peguei Por causa deles Eu continuo reproduzindo aqui Olha que interessante Legal Então Bacana Bacana Esse ensaio Eu quis ir nesse lugar Porque foi um lugar Que o BTS Que é a minha banda De K-pop favorita Atua de milhões De terráqueos Eles gravaram lá E eu falei Não A gente precisa Tirar fotos lá Parece os locais de skate Incrível É uma piscina É numa universidade Ah bacana E os figurinos Me diz Paula Você que criou Então Tipo Eu deixava bem à vontade Só teve um Ensaio Que eu falei assim Olha Vocês tem que ir O máximo De parecido Com conceito Pra realmente A pessoa ver E falar Nossa É desse Ensaio É No caso Não é esse Esse eu falei Assim Vai bem Do jeito que tu se veste Olha essa foto Gente Nossa E você ficou 33 dias E já previamente Você por aqui Já começou a escolher os lugares Ou chegando lá Que você é bom Então Eu decidi em novembro Só que eu fui com uma amiga E ela já tinha todo o cronograma E ela também gosta do BTS Então a gente já foi selecionando muitos lugares Tipo Ah vamos nesse lugar Porque o BTS gravou Fotografou lá É fácil A gente fazia tudo de metrô Tudo Olha que lindo E caminhando Parabéns mesmo Realmente É um olhar próprio Não é um olhar teu Olha Realmente A Paula pra mim Ela Ela Exemplifica bem Essa nova leva de fotógrafos Que traz Traz esse lance da moda Mas nunca deixa A pessoa Tipo Realmente o personagem Não é só um modelo Entende? Tem a história da pessoa Fotografada Eu não sei te explicar Mas Tem toda uma história Não é só usar O modelo como modelo Entendi Sabe? Capta realmente O que a pessoa Um pouco da pessoa Também traz Para a história Exatamente Eu gosto muito de fotografia Eu gosto muito de foto Porque você capta a essência Se fotógrafo é bom Você sabe Que ele captou a essência Que não foi uma coisa Mascarada Forçada Né? Não Olha a naturalidade O que posou Esse foi o ensaio Com os coreanos Legal E daí esse Eu falei assim O conceito vai ser Young Forever Que é um Photoshoot do BTS Que traz tudo isso Dessa coisa Bem em moda mesmo E moda antiga Mais vintage Então eu quis trazer muito isso E daí eu escolhi Esse parque Justamente por esse cenário Linda Essa foto você tirou Quase sentadinha Debaixo Perfeito Perfeito Lindo Com certeza E que volta E que volta Essa geração Já tá com o olho Tão bom Olha essa foto Que linda Parece uma pintura Atrás E captou exatamente O que tu queria Tá bem Tipo essa coisa Vintage mesmo Parabéns Exatamente Que bom Que bom Que os gaúchos As gaúchas Porto Alegre Porto Alegre Você é de Porto Alegre Eu sou de Stay De onde? Stay De Stay Mas enfim Gaúcha Que já estão com esse olhar bacana Já futuros profissionais Assim Da melhor qualidade Aí é onde? É no mesmo parque É no Hanor Parque Que bacana Incrível demais A estatura dos correnos São mais ou menos a mesma Então facilita Não fica aquela coisa de Eles são baixos Mas não Os homens são altos Eles dois são muito altos Só que Esse era mais alto Que o outro Então eu tive que Olha que legal Interessante Como você tem uma noção errada Às vezes Eu achei que eles fossem Mais baixos Bacana Onde é que você vai parar? Você quer ir para outros países O que é que uma matórica Eu gosto que o fotógrafo Fique inquieto Né? Descobrir novas coisas Novo olhar Na verdade Eu quero voltar para a Coreia Eu me apaixonei por lá E eu quero voltar para a Coreia Você se identificou bastante Sim Bacana Então assim Tomara que você volte Que tenha muito sucesso Traga novas fotos Com um novo olhar Porque a gente cada vez Que vai ficando mais maduro Né? A gente vai tendo um outro olhar Sobre as coisas Sim, com certeza Esse espaço É que vai ser sempre seu Amado, tá? Então assim, ó Voe, amiga Voe Voe É o que a gente deseja Você que é um artista Você que é um fotógrafo Você que é um pintor Enfim A arte é uma coisa É uma coisa que está por dentro Uma coisa que está na alma Então você coloca sua alma para fora, né? De que forma? Pintando Fotografando Não interessa Coloca para fora Verdade A melhor coisa é a gente viver bem E a gente fazer o que a gente gosta E um artista Ele precisa estar sempre vivenciando as coisas, né? Então sucesso para ti Obrigada, gente Obrigada E quem está em casa e tem algum tipo de arte bacana E que tem esse talento todo também Manda para a gente, nos informa A gente vai passar para a Giana Que é a nossa produtora Para o Cássio Eu e a Verinha A gente vai conversar E se tiver um espacinho aqui A gente vai divulgar a vocês Porque é importante também A gente quer agradar Todas as áreas E trazer a galera para cá Todas as tribos Para ficar pertinho da gente Verdade Diego, o que te impede de ser feliz? O que me impede de ser feliz? Não responde Não responde Daqui a pouco A gente vai com a escola bacana Que vai falar Ela vai ter um papo com vocês Conosco Com você que está aí Você que está do lado O que te impede de ser feliz? Fala para a gente A gente volta já já Ai, voltamos E com sorriso no rosto Porque felicidade é tudo, né? A gente sempre comenta aqui Eu acho que o que você leva na vida É você ser feliz, né? Você acordar de manhã Olha para si Fazer um exame Ver o que você vai fazer hoje Quem é o seu entorno O que você vai compartilhar Com a sua família Com os seus amigos Ser feliz é uma das primeiras coisas Que você pensa quando acorda E eu acho que todo ser humano Deseja na vida, né? Diego, alguma coisa Tipo assim Todo mundo deseja ser feliz Acho Acho eu que sim, né? Acredito assim Dia 20 de março Foi o Dia Internacional da Felicidade Então a gente resolveu Vamos fazer uma pauta bacana É bom fazer uma psicóloga bacana Para lá de bacana Estamos aqui com Bruna Madri Psicóloga Para justamente falar sobre isso O que te impede de ser feliz? O que impede a pessoa De alcançar essa felicidade Tão almejada que todo mundo quer? Queria ter prazer enorme Pela aqui Muito bem-vinda Eba Feliz de estar aqui com vocês de novo O que impede as pessoas de ser feliz? Essa semana Como foi o Dia Internacional da Felicidade Deve ser fazer uma enquete No Instagram Perguntando O que é a felicidade Para as pessoas, né? Felicidade é algo subjetivo Talvez algo que me faz feliz Talvez não seja a mesma coisa Que te faça feliz E o que mais apareceu Na enquete Foi que as pessoas disseram Que ser feliz É estar em paz Segundo mais votado é Estar com a família E com quem eu gosto Certo? E a terceira É ter saúde Então assim Muitas vezes a gente pensa Que felicidade é Talvez ter status Ter o carro Ter a casa dos sonhos E a gente passa Muita parte da nossa vida Correndo atrás Para conseguir isso Quando Talvez a felicidade está aqui Bem posadíssima Mas que engraçado Tudo isso que tu falou Tipo das três primeiras As pessoas foram lá Responder as três primeiras Mas tipo Pouca gente pratica As três primeiras Exatamente Que estranho Que eles sabem Vem para o lado consciente Eles conseguem responder Conseguem mastigar Mas não conseguem agir Praticar O comportamento No dia a dia Está distante Daquilo que é importante Que louco E isso é o que impede Muitas vezes As pessoas serem feliz Eu sabe o que é felicidade Para mim? Estar inquieto É diferente Eu muito em paz É tipo É zona de conforto Eu já não gosto Para mim tem que ser Quase beirando O problema É verdade Inquietude É o que me move É o que me faz feliz A rotina me deixa Muito infeliz Muito infeliz É muito único Muito pessoal É muito pessoal Muito pessoal E realmente as pessoas As pessoas procuram 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 E não acham Passam a vida toda Morrem E não souber O que é ser feliz É uma procura louca Você precisa procurar muito Você para ser feliz Tem que primeiro Se conhecer Eu acho conhecimento Eu acho que o conhecimento é essencial Eu acho que o conhecimento é essencial A gente precisa saber Aquilo que nos faz bem O que não nos faz bem Para poder escolher Mas muitas vezes O que eu percebo É que as pessoas pensam Que a felicidade é algo grande É um evento grandioso É muito marco Ou muito distante E ficam idealizando A tal da felicidade E a gente também precisa entender Que não existe felicidade contínua A gente tem pontos de felicidade Ao longo da vida da gente E entre um ponto e outro Acontece os eventos Que às vezes não são bons Os eventos que nos deixam irritados Enfim Mas a felicidade como um todo São pontos que a gente tem Ao longo da vida E se conhecendo A gente começa a ter foco E aí o nosso comportamento Tem que estar alinhado Com aquilo que realmente é importante Na vida da gente Então se é importante para mim Ver o sorriso da minha filha Eu tenho que estar consciente Que eu preciso estar mais próximo Que eu preciso ter momentos De qualidade com ela Para que eu possa olhar E me conectar verdadeiramente Com o sorriso dela Verdade Você acha que a mídia Vende uma felicidade falsa? Eu acho que a mídia Às vezes vende algo Que não existe Essa felicidade plena De estar sempre feliz Felicidade de novela De margarina A gente já diz A Disney é uma grande causadora De felicidade Tipo de perspectiva De felicidade errada Para mim Porque Eles passam uma coisa Que felicidade é aquilo Só que E depois daquilo E o além daquilo E quando tu chega lá E muitas pessoas Fazem isso Cheguei lá Mas E agora? Como faz? É uma procura constante Você como Com seus Pacientes Enfim Você deve sentir isso Às vezes você acha Que achou Mas depois você perdeu De novo Não era bem isso Ah, eu achei que era Mas eu continuo infeliz As pessoas estão muito Nessa vibe De procurar, procurar, procurar E às vezes nem sabem O que estão procurando Isso tudo porque É uma plantinha Oi? É uma plantinha? Com certeza É uma plantinha Com certeza E começa no que a Vera Falou no início Que é o autoconhecimento É eu entender O que que me faz feliz O que que me faz bem E E uma das coisas Que faz com que a gente Se sinta mais feliz Que tenha momentos de alegria É a gente poder ser grato E saber identificar Esses momentos Ah, aí É que mora As pessoas não sabem Muita palavra Gratidão Não Coloquem lá no Google O que é gratidão, pessoal Agradecer Ter um que de humildade Isso é primordial Eu acho isso É essencial Pra que você consiga Atrair A tal da felicidade, né? É, e agora a gratidão Tá na moda, né? A hashtag gratidão Tá nas Eu fico tão bravo Com essas coisas Porque tipo A gente usa a gratidão Desde que nasceu E daqui a pouco Vem uma hashtag E derruba tudo Aí tipo Ah, tu tá na moda Não, amigo Olha só A gratidão não é uma moda Ela não pode ser uma moda Exatamente E outra A gente precisa sentir Realmente a gratidão, né? E tem pessoas que recebem 99 elogios E uma crítica E se agarram na crítica E isso impede de ser feliz Porque ao mesmo tempo Que eu tenho 99 Elogios Dizendo das minhas qualidades E tem uma questão Que não foi talvez bacana E é essa questão Que faz com que eu não fique feliz Diante de tanta coisa bacana Então a gratidão Faz com que a gente comece a filtrar E não se agarrar Só nas coisas negativas Mas hoje em dia Também é muito coraçãozinho E joinha Sabe? Então tipo A gente acaba vendo aquilo ali Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia E aí tipo A gente desaprende A ganhar uma crítica É verdade Eu falo por mim Esse dia eu levei uma crítica E fiquei assim A Vera sabe Destruído Acabado Depois eu parei E pensei Exatamente Não, peraí Primeiro A pessoa que me criticou Tem toda a razão Fui analisar Mas antes disso Ela tem o direito De fazer isso Claro Né? Eu acho que a pessoa também Tem que usar as palavras certas Para criticar Mas por que não? E a gente tem que saber ser criticado Sim E tem que saber Mais importante ainda É se criticar Né? Acho que é importante Ter uma autocrítica Você tem que aprender A aceitar uma crítica Aceitar um não Né? Até para como fala Eu desaprendi Eu desaprendi Eu tenho que reaprender A receber a crítica A gente tem que ver a crítica Como uma possibilidade De reflexão E de melhoria E não como algo pessoal E se fundir com a crítica Exato Porque as vezes as pessoas pensam Que elas são aquela crítica Isso E elas não são aquilo É só um pedacinho Que vai servir para eu refletir E para talvez eu melhorar Alguns pontos que realmente Talvez eu precise melhorar Exato Mas isso não sou eu Isso faz parte de quem sou eu E dentro de cada um de nós Tem um universo É só um grãozinho, né? É só um grãozinho Então é isso que as pessoas Têm que aprender a diferenciar Eu não sou a crítica Essa crítica Ela existe É um pedacinho de mim O que eu posso fazer com isso? E não me destruir Não me derrubar Ou ficar agarrado nessa crítica Exato Exato E Bruno Em questão de familiar Quando os pais Por exemplo São pessoas felizes Você é referência Para o resto da família A importância da felicidade De um casal Por exemplo Estar bem Não diria assim Feliz Felicidade é uma coisa Muito ampla Não tem como se medir Também Posso dizer Não tem como medir A felicidade É uma coisa cifra Um dia você pode estar bem Outro dia Você estar bem Diria assim Isso tudo reflete No resto da família Você tem muitos pacientes Com esse tipo de problema Entre atos Ou seja Os pais se tornam Pessoas infelizes Refletem no filho O futuro Adulto Já com problemas Porque a base é tudo Eu sempre acredito Exatamente A base é tudo Familiar Se os pais não estão legais Não são pessoas felizes Você acaba tendo filhos Nessa mesma vibe De infelicidade De não se achar De achar que nada está bom De achar que só O que o celular O que as redes sociais mostram Que é bacana Eu quero ser que nem A pessoa que está sorrindo 24 horas por dia Gente, isso aqui é filtro É tudo falso Então assim O dia a dia das pessoas O seu acordar Conviver com a sua família Trabalhar, estudar Enfim Isso é que tem que ser Dada a importância Família Estrutura Depois você Continuar a sua vida Pelo menos Numa reta Um pouquinho mais Com certeza Até voltando Para essa questão Da gratidão Quando nos tornamos Pessoas mais gratas E focamos mais Nas coisas boas Que acontecem A gente se torna Pessoas mais agradáveis De conviver E faz com que as pessoas Se aproximem E uma das maiores Queixos das pessoas Em relação a familiares Amigos É exatamente esse Que as vezes As pessoas Elas se agarram Tanto nos problemas Que não é mais agradável Estar próximo daquela pessoa E aquela pessoa Vai ficando sozinha E aí isso aumenta A infelicidade Digamos assim Então de poder pensar De poder avaliar Será que eu estou Olhando para o copo Meio vazio Ou meio cheio E que dicas Que o profissional Pode dar para o pessoal Que está assim Uma vai um pouco baixa Um pouquinho infeliz Um pouquinho triste Não vendo uma luz No fundo do filme O que você pode dizer? As dicas é Poder perceber E se dar conta disso Já é meio caminho andado Então ter consciência De que eu não estou legal De que eu não estou bem Tentar entender O que está me deixando assim Por que eu não estou legal? O que está me fazendo Me sentir assim? Identificando isso Traçar talvez um plano de ação O que eu posso fazer Para mudar isso? Ah, eu estou me sentindo Sem energia Será que é minha alimentação? Será que é exercício? Será que eu estou me sentindo sozinha? Não estou buscando meus amigos? Por que eu não estou buscando meus amigos? É uma análise bem ampla Fazer uma análise da vida O que está acontecendo na minha vida Que eu não estou bem? Porque somente a gente é responsável Pela nossa felicidade Então delegar a responsabilidade Da nossa felicidade Para outra pessoa É algo que não vai funcionar Cara, tem um meme Uma figurinha Que eu vi um tempo atrás Acho que ano passado Andou por aí Nos Instagrams e Facebooks da vida Tipo Ah, você não vai me fazer feliz A minha mãe já me fez feliz em casa Ou tipo Eu já saí de casa feliz Cara, eu achei aquilo assim Incrível, entendeu? Não fica procurando relacionamento E amizade para te fazer feliz Cara, não faz isso Porque isso é um erro tremendo Botar o peso e a responsabilidade Que você tem sobre a sua vida Tipo Em outra pessoa Como assim? É E depois ainda cobrar essa pessoa E frustrar a pessoa E você Pra quê? Que tipo de relacionamento Que tipo de amor é esse? Porque daí Se tu não se ama Como que tu ama outra pessoa? Me expliquem Porque eu não consigo entender isso Exatamente Você não está feliz Você não está assistindo Não entra Meio que absorveu isso E constatou Ah, eu sou uma pessoa infeliz Vai fazer voluntariado, gente Vai ajudar Quem necessita Você não sabe o que é passar fogo Você não sabe o que é A velhice sozinha A pessoa tirada lá As crianças com cansa Necessando um carinho De um beijo As pessoas que realmente precisam Só de um carinho De um beijo De um afago De um bom dia Dê bom dia pro seu porteiro Dê bom dia pro seu vizinho E sinta-se vergonha Depois de fazer tudo isso Porque eu garanto que essas pessoas São muito mais felizes que você Com certeza Sério? Procure Sério É uma forma Claro que a gente está falando De uma forma ampla Mas é uma forma É uma forma É um meio Comparar pro ser humano é importante Um profissional com certeza Vai ajudar Se vai ser extremamente feliz Ou enfim Porque as vezes é um passo Pra uma depressão maior Ah é verdade Um caso específico Mas a felicidade em si As vezes está do seu lado As vezes está no vizinho Que precisa As vezes está Naquele asilo Que precisa As vezes está naquela criança Que Aquele necessidade Aquela pessoa que está com fome Vai lá Leva um prato de comida Mas comida boa Não me leva comida Requentada Restinho Leva um prato legal De comida Pra quem está passando Ah beijo Julio Rita Que é um cara Que faz muito isso Adoro o Julio Rita Um beijo Beijo Cara E ele vai Cozinha pra galera Leva tipo Embaixo Dos Dos Viadutos E ele E ele veio aqui Quando ele veio no programa E conheceu a gente Ele fala Gente Pra eles eu cozinho Como se fosse cozinhar Pra mim Eu não dou resto não É verdade Pense nisso E ter seu olhar também Estivemos aqui com Bruna Madri Psicóloga das melhores Qual é a tua rede social Bruninha É Arroba Psi.brunamadri Psi.brunamadri Super fácil Vim no Lefou Que te faço feliz Muito Eu sou feliz De estar aqui de novo No Lefou Eba Beijo Enorme Muito obrigada Hashtag gratidão Né amiga Hashtag felicidade Para todos Verdade Com certeza Pessoal está vindo aí Semana que vem Que é dia de que? Aniversário de Porto Alegre Adoro Festão Vamos falar um pouco Do que vai acontecer De alguns eventos Porto Alegre Cidade maravilhosa Linda Porto Alegre Amo Vamos falar um pouquinho Não sai daí Você vai ficar sabendo Daqui a pouquinho Voltamos já Então voltamos Estão pensando Que é um pouquinho Para o café Para a aguinha Para o suquinho Para aquele pãozinho De queijo Que é mais Tortinho Chazinho Chazinho Vai lá Que você Até uma Coca-Cola É Até Coca-Cola O importante é dar um up Dar um refresco Não sair Não desplugar Do LeFol TV Porque as faltas São maravilhosas Já falamos de cultura Hoje já falamos De foto De moda De arte Hoje foi super cultural Está sendo Muito cultural Beijo PC Beijo PC Obrigado pela audiência De todos os pessoal Semana que vem Terça-feira É um dia muito especial É o aniversário De Porto Alegre É aniversário Da minha mãe também Por isso que é também Especial Duplo aniversário De filidez Beijo para tua mãe E eu vou te falar uma coisa Tu sabe disso Eu sou apaixonado Por esta cidade Tu sabe disso Porto Alegre é demais mesmo Eu estou aqui há 11 anos E eu já tive oportunidade De morar em alguns Vários lugares Por aí Voltei para cá Não nada como Porto Alegre Porque Porto Alegre É demais Essa feira A cidade foi fundada Em 1772 Gente 247 anos A veinha do bem Querida Lida Porto Alegre Teremos vários eventos Dentre esses eventos Teremos A Copa Cidade De Porto Alegre De Vela De Oceano No Clube Jangadeiros Estamos especialmente Que legal Pedro Pes Que é comodoro Do Clube de Jangadeiros E Mário do B Que é vice comodoro De esportes Isso Gente querida Dois lindos Dois queridos Dois meninos Que estão aqui Ligados em Lefoco TV Ligados em Porto Alegre E evento da mais alta qualidade Falar sobre vela Sobre esporte É um esporte lindo Ninguém dá valor Ninguém conhece direito Né meninos Prazer enorme Em termos aqui Bem vindos Prazer em estar no programa De vocês Que bom Hoje tu falou bem Hoje tu falou bem Nós vimos cultura Vimos foto Tudo né Porto Alegre Felicidade 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 E nós na vela também A gente curte a natureza E eu acho isso importante É um esporte lindo Eu faço até uma pergunta Pra vocês Vocês já velejaram? Eu não velejei Eu tenho uma coisa com água Amigo que eu respeito É água lá Eu aqui Eu amo Eu adoro Eu já Quando eu era muito pequeno E eu gosto de água Mas eu não consigo Eu tenho uma coisa com água Assim Que eu não faço nem cruzeiro Não, obrigada Nem, nem Não adianta dar convite Pra cruzeiro Porque a verinha só olha Abana para a aguinha Oi e manjar Beijo Mas acho lindo Acho um esporte belíssimo O meu tio Eu acho que é um dos frequentadores Roberto Minhosos Lá dos jogadeiros Ele veleja Há muito tempo E eu acho um esporte lindo É lindo Também interage muito Com a natureza Isso é bacana Isso é importante E essa Copa Cidade Na realidade É no mês de março Aniversário de Porto Alegre E eu acho que Esse ano É um ano especial Porque a nossa orla Do Guaíba Foi revitalizada É verdade Então hoje A união Do Rio A orla E o nosso esporte Navegação Vai fazer um colorido Muito bonito Inclusive a direção Das nossas regatas Vai ser em direção A gasolina Então eu acho Que nós vamos ter Um local Que já o nosso Porto do solo É bonito Então vai ter uma Fotógrafos que nos assistem Eu sei que vocês assistem Paulinha que estava aqui também Tipo Pensem e vão pra lá Corram pra lá Porque imagina as fotos Que vocês vão poder fazer Capa de caderno Exatamente Velejadores De todo Estado do Brasil Como é que é? Só aqui de Porto Alegre Essa copa Não Essa copa Ela Só de Porto Alegre Pra trazer um barco De oceano Pra Porto Alegre Pra correr uma copa Olha eu calculo assim Em torno de uns 50 barcos Bastante? Nossa Que lindo Que vai ficar isso Vai ficar Vai ficar Colorido Vai tapar Sim Qualquer Qualquer tempo Qualquer tempo Lógico Só se Um tempo Com vento muito Não vai ter sol Vai ter sol Com vento ótimo Se não tiver o sol E tudo Um pouco de vento Vai ter sol E o vento E o vento E o vento Tranquilamente Mário Quanto tempo Não tínhamos aqui Em Porto Alegre Um evento desses Assim Bem na real A gente Desculpa Primeiro Tá assim né Imagina Porque nós estamos Achando que Nós somos Eteis Eteis aqui Não Isso é incrível Exatamente Puxa diferente É ótimo Porque Eu estaria mais caracterizado Se tivesse vindo de roupa de borracha Adoro Eu vou fazer uns exercícios aqui Já ensinava Eu sou velejador Apesar do traje Diz que eu sou Eu sou um velejador Que é de volta Para pagar as coisas Não Mas ó O corte está muito bonito Os caras que tem de morro Estão falando Tá incrível Parabéns O pessoal está elogiando Mas Mas a questão é a seguinte Porto Alegre Ela tem uma tradição Assim na vela Bastante considerável A gente Apesar de a gente não ter o mar O mar verde Como tem Vamos lá Minha terra O Rio de Janeiro Recife Mas lá tem cubarão Aqui não tem A vantagem Mas aqui nós temos Uma questão Que eu Penso há muitos anos Eu moro aqui há 30 anos Porto Alegre me adotou Eu acho que eu sou meio Parecido contigo Apaixonado por Porto Alegre Me adotou e eu fui ficando E hoje eu sou um ano mais Porto Alegrense Do que Recifense Então agora eu estou em uma zona Que eu não sei Onde é que eu estou Mas adotei a cidade Acho muito bacana 10 minutos da minha casa Eu estou no clube Posso pegar meu barco E velejar rapidamente Voltar Não tem a questão de trânsito E o lago Guaíba Ou o rio Guaíba Como prefiram É verdade É uma questão muito mais legal Do que propriamente geográfica Verdade Mas ele é um ambiente Onde a gente consegue ter Uma visão da cidade Bem diferente De vocês mortais Que vivem do lado de cá Verdade Eu tenho absoluta certeza Que se vocês um dia Se aventurarem Você que está dizendo Que tem medo Eu lhe desafio Entendeu? Vamos gravar A dar uma entrada no rio E olhar a tua cidade De lá para cá Vocês vão ver Que bacana que isso aí é Eu imagino E quando dá um vento legal Tem gente que tem nojinho Ah é rio Não sei o que Mas bebe um litro de água Que tu está curado E não vai ter mais problema Não vai nada É não tem problema E Porto Alegre tem esse vínculo Com a vela Eu velejei muitos anos Na minha terra natal E tal Eu velejo aqui Também há tantos outros anos E aqui Por incrível que pareça É uma das cidades Que mais a vela É pungente no país Para você ver Que a dificuldade Às vezes faz a coisa A coisa Ela se Ela se justificar Até Então assim A vela de oceano Nós temos essa regata Normalmente Esse ano Nós assumimos a direção do clube E aí a gente está querendo fazer Não só A gente quer fazer Que esse evento de vela Seja um evento social também Então lá no clube Vamos ter também Um festival De um monte de coisa Vai ter Vai ter artes Artes de jiu-jitsu Vai ter Vai ter uma parte de Para as crianças pintarem Com uma artista consagrada Aqui no Porto Velho Vamos ter For the truck Beer truck Tudo que é truck da vida Que massa Um evento integrativo Um DJ e tudo mais E o Porto do Sol Do nosso clube É Uma dessa parte Talvez não tenha Dia 23 e 24 Isso? Amanhã vai ter toda essa parte Na parte da tarde Quem tiver a fim de conhecer O clube está receptivo Para essas pessoas Que queiram dar uma passada lá Ali na zona sul Tá pessoal Jogadeiros Legal É lindo galera E no domingo Nós temos a segunda regata A segunda etapa No final da tarde Com entrega de prêmio E tal Mas amanhã Junto com isso Também nós vamos ter Um evento Que é da municipalidade Que é do município Que chama-se O Mê Chate Que é um evento Promovido pela prefeitura Da cidade de Porto Alegre Que a nossa regata Nosso evento Está incorporado Nesse Nesse Mê Chate Que legal E que a gente vai estar Na aula do Guaíba amanhã O prefeito provavelmente Vai estar lá E a gente Já vai estar lindo Com certeza Vai estar bacana Pelo menos A previsão Vai sim Vai sim Tá dada a dica Jogadeiras ali do lado Pessoal Não tem desculpa Para não O dia vai estar lindo Vai lá Vai fotografar Fazer Marcel Vai conhecer os meninos E vai torcer Porque quem você escolher Ela gostou daquela bela Cheia bonitinha Vai lá e torça Vai estar lindo demais Cara Que fotógrafos Se mandem para lá Se mandem Um baita sucesso Para vocês Com o evento Maravilhoso Tenho certeza que vai ser E você não deixe De comparecer lá Tá pessoal Chegue lá Pegue seu ingressinho Compre Entre E vai ser feliz E vai ser feliz E leva a família toda Tipo aquela coisa Passeio de família Adoro Vai ser lindo Adoro Sucesso menino Um beijo Obrigado 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 a vocês Ai adorei Sextou Sexteirou Sextou Finalizou Aí voa A gente sabe que o programa Quando o programa é bom O dia Sabe Boa Parece que faz um minuto Que a gente tá aqui Boa Infelizmente Mas segunda Então a gente volta Ou bom que a gente vai Mas volta Sempre Bom fim de pessoal Aproveite Um beijo Obrigada Com a audiência Até segunda-feira Até mais